Olá pessoal, vamos fazer uma receitinha aqui. É uma receitinha de sempre, só que vai mudar na receita. É isso daqui, vai ser um pudim de leite condensado com cenoura, vamos ver se vai ficar bom. Lá é o leite, um copo de leite, uma caixa de leite condensado, uma colherzinha de maisena, aqui é três ovos e aqui é o açúcar que a gente vai queimar. Então é isso daí, vai ser uma receitinha simples, então vamos lá. Aqui eu vou estar colocando os ovos. Eu já vou colocar a cenoura também, para bater junto. Agora vamos colocar o leite. Vou colocar a maisena também aqui, uma coiazinha. Leite condensado, olha que delícia. Daqui a pouco eu vou rar para o restinho como eu fiquei. Aqui já está meu açúcar queimando. Abaixei um pouco o fogo, porque está queimando muito rápido. E vamos bater aqui, porque o trem faz um barulho danado. Está aqui o nosso pudim de cenoura batido. Hoje eu estou segurando na mão. Não dá muito certo, né gente? Não consigo tirar o trem daqui. Consegui. Parece suco de cenoura, só que aqui para mim está bem amarelinho. Para vocês aí parece que está saindo branco. A minha calda já está quase boa. Opa! Estou doida para experimentar esse pudim de cenoura, para ver se vai ficar melhor do pudim de raba. Bom pessoal, agora vamos despejar nosso pudim aqui dentro da nossa caldinha, né? Vamos agora levar aqui para o forno, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Para o forno não, gente. Desculpa aí. Ai, está quente. Vou levar para o fogão. Cai o açúcar aqui, ó. Queimou. Mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Ui, está quente, está quente, está quente. Ai, ai. Pronto. Agora é só deixar cozinhar aí, né? Vamos ver como é que vai ficar nosso pudim, né? Aqui foi a barata, ó. Deixou um pouquinho de açúcar queimado aqui para comer. Muito bom. Fazia muito isso quando era pequena. Queimava açúcar mais meu irmão e comia escondido da mãe. Ó, pessoal, como é que dá meu pudim. Está cheio de buraquinho porque eu vi enfiar o garfo, ver se estava cozido. Mas está bom já, vou desligar. E vou deixar ele aqui um pouco, depois eu desenformo. Aí, eu vou mostrar de novo aqui para vocês. Ligando o fogo. Ó, pessoal, nós vamos virar aqui. Vamos ver como é que vai dar. Bom, vamos lá então. O negócio está quente. Ui, quente demais. Ai, eu vou tirar depois e eu mostro. Olha, pessoal, ele deu uma rachadinha, ó. Mas eu acho que vai estar bom, viu? Eu acho que vai estar gostoso. Pudim de cenoura. Não sei se eu corto. Vamos ver. Vamos lá, pessoal, ver como é que está esse pudim. Nossa. Parece que vai estar bom, viu? Vamos lá. Vamos ver o negócio no chão, mas depois eu capo. Olha. Ele ficou uma parte mais amarela. E tipo um creminho em cima. Mas em cima não, né? No fundo, né? Parece que está bom, hein? Meu Deus. Vou experimentar, já que a outra não quer vir experimentar. A mulher não quer vir experimentar, não. Eu acho que coloquei muita calda. Olha. Vamos ver. Ficou bom. Olha. Olha. Beleza. Ficou supimpa. Delicioso Então pessoal, o bichinho tá ficando Ficou tão bom que tá desmoronando Ficou molinho, bem cremosinho Então é isso aí pessoal Essa é a receitinha de hoje Espero que vocês gostem E também queria pedir pra vocês me ajudar aí nos comerciais Porque vocês me ajudam Eu ajudo vocês também Porque todo mundo precisa Vamos ajudando o outro aí nos comerciais Pra nós ver se ganha um Um dinheirinho né Um dinheirinho pra que a gente possa receber Nossa carta também né Que tá precisando da carta né De monetização Mas então é isso daí pessoal Então vamos aí ajudando um ao outro né Firme e forte E fica com Deus Até o próximo vídeo Solzinho lindo Sozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto